Tem gente que gostaria de empreender, abrir um pequeno negócio que seja, mas não sabe nem por onde começar e quanto custa fazer isso. Para ajudar as pessoas, o Sebrae montou um guia com o passo a passo. A Patrícia Pioça volta agora comigo, porque, Pathy, onde é que as pessoas podem encontrar esse guia? Porque realmente, às vezes a pessoa fica tão perdida e acaba desistindo, né? Até porque é um processo burocrático, né, Natália? Esse guia prático veio para isso, para auxiliar o poder público também e quem quer empreender. Quem vai dar os detalhes para a gente é o Marcelo Lessa, que é diretor técnico do Sebrae. Bom dia para o senhor. Explica para a gente o que é esse guia prático, que inclusive foi apresentado ao governo federal, que aprovou a ideia, que é de fazer a divulgação desse guia, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia, Natália, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Exatamente. É uma série de produtos, é uma série de situações que foram criadas ao longo de um trabalho realizado pelo Sebrae, em parceria com o poder público, seja municipal, estadual e federal, onde a gente busca justamente criar um ambiente cada vez mais favorável, tanto para aquele que não está na formalidade e quer se formalizar, e aquele que também já está com o seu negócio ali aberto, mas precisa de seguir outras etapas para regularizar a sua empresa. E aí o Sebrae, nessa interlocução junto com esses entes públicos, criou várias etapas e condensou isso em um grande material aqui no Estado. Inclusive, temos vários casos de sucesso realizados aqui no Estado, justamente voltado a uma dessas etapas de simplificação, em parceria com o Estado de Goiás. E isso foi um ponto de atenção para o governo federal, que nos buscou e perguntou se era viável a gente poder nacionalizar esse produto. E é claro que para nós, o Estado de Goiás, nos orgulha muito poder levar um caso prático para todo o Brasil, e isso foi feito agora recentemente em Brasília. A ideia do Guia veio, de fato, de conversas com alguns empresários, de pessoas que querem empreender e encontram dificuldade? Isso. O Sebrae tem monitorado isso constantemente, e a gente observa os desafios para quem está empreendendo. E um deles é justamente essa etapa de formalidade, e a etapa de se regularizar cada vez mais dentro do seu pequeno negócio. O que acontece é que, quando você cria um ambiente muito burocrático e você cria muitas etapas e isso gera custo e tempo para o empresário, acaba desestimulando essas formalidades e essas etapas que são cruciais para que o negócio se mantenha ali em pé. Então, quando a gente reduz, simplifica o processo, você está falando de redução de custo, redução de tempo e, ao mesmo tempo, facilitando a vida do empresário. Hoje, para quem quer empreender ou tem na informalidade, quer se formalizar, qual o primeiro passo que deve ser dado? Quais as orientações? Olha, você que possui uma pequena empresa ou está pretendendo iniciar o seu negócio, tenha uma boa ideia e procure o Sebrae. O Sebrae aqui tem vários serviços a serem oferecidos, a maioria deles são gratuitos. Nós temos aqui dentro do Sebrae parcerias, como, por exemplo, com a Junta Comercial, que vai ajudar justamente essas etapas de formalidade no processo, o acesso ao crédito, mas é claro que o crédito tem que ser observado, se de fato o empresário precisa para que ele use bem aquele recurso. Então, nós temos todo esse ambiente aqui também favorável, você, empresário, que precisa de um suporte ou precisa iniciar o seu negócio. Essa orientação é gratuita aqui pelo Sebrae? Essa orientação é gratuita, a maioria dos serviços que o Sebrae oferece é gratuita e tem outros serviços especializados que também o Sebrae, aquilo que tem custo, o Sebrae subsidia em até 70%. Então, por exemplo, você quer criar um e-commerce, quer criar um site, isso tem um custo, o Sebrae subsidia em até 70% para que o empresário tenha condições financeiras também de montar esses serviços. Como tem sido o saldo para Goiás na questão do empreendimento? Tem sido positivo? Nós observamos desde a pandemia, quando a gente teve uma grande queda, uma grande, que a gente fala da taxa de mortalidade, que foi acentuada naquele período, mas, felizmente, nos últimos três anos, temos observado que o Estado de Goiás tem sido destaque também em nível nacional e abertura de negócios. É claro que ainda existem empresas que fecham as portas, mas, ao mesmo tempo, o saldo acaba sendo positivo, pois temos o maior número de empresas abrindo e, quando a gente observa que essas empresas buscam suporte, como o Sebrae, ela acaba se fortalecendo e se tornando ainda mais forte nesse ambiente de negócios no Estado de Goiás. Como a pessoa deve procurar formalidade? Olha, quando você sai da informalidade e você busca ter a sua formalidade, primeiro, de cara, você já amplia o seu leque de clientelas, porque, quando você vai fornecer determinados produtos, principalmente para grandes compradores, eles exigem a nota fiscal. Então, sendo na informalidade, você tem essas dificuldades. Além disso, você vai conseguir ter acesso ao crédito, que você precisa ter um CNPJ atual informalizado. Você tem outra série de benefícios que você, uma vez na informalidade, você fica alheio e invisível a todas essas questões que são, muitas vezes, um benefício para esses empresários. Então, acessar o crédito, a ampliação da clientela. Você tem a questão também da aposentadoria, que muitas vezes as pessoas conhecem, mas isso também é previsto para as pequenas empresas. Então, a formalidade sempre é o melhor caminho. As pessoas, às vezes, estão com medo do pagamento de imposto, mas, para o micro mesmo, é uma taxa muito irrisória ali, né? Ah, principalmente o MEI, ele é uma taxa fixa que está em torno ali de R$ 70, R$ 75, não passa de R$ 80, fica nessa faixa, que é mensal. Então, isso acaba sendo pequeno, perto da quantidade de benefícios que ele vai ter. Quando a gente vai para as outras categorias, que é a ME e a EPP, ela tem um percentual, aí foge desse critério mensal, mas, ao mesmo tempo, quando você está na formalidade, você certamente, usufruindo desses benefícios, você consegue se fortalecer nesse mercado. Muito obrigada pelas informações, né? Natália, está aí, tem oportunidade, o Sebrae está aqui aberto para trazer essas orientações de forma gratuita para quem quiser empreender, quem quiser sair da informalidade. Eu já participei aqui, inclusive, de orientações do Sebrae e garanto que ajuda bastante, viu, Natália? Obrigada, Patrícia. Realmente, que ideia boa, né? E é...